Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. Peppa não está muito bem. A mamãe e o papai acabaram de preparar o café da manhã para Peppa e o George. O café está pronto. A Peppa está com pintas vermelhas no rosto. Mamãe, não estou me sentindo muito bem. Ah, puxa Peppa, não parece mesmo bem. Não se preocupe, vou ligar para o doutor Urso Marrom. Doutor Urso Marrom falando. A Peppa não está muito bem, ela está cheia de pintas vermelhas no rosto. Coloque a Peppa na cama que eu já estou chegando. O doutor Urso Marrom veio cuidar da Peppa. Olá Peppa, como se sente? Não me sento muito bem. Põe a língua para fora. Não é nada sério, a Peppa só está com urticária. Vou tomar remédio? A urticária vai passar logo, mas se quiser eu posso lhe dar só um remedinho. Quero, por favor. Infelizmente, o gosto dele não é muito bom. Abra a boca, por favor. Eca! Isso é horrível! Você é muito corajosa por ter tomado tão direitinho. A Peppa deve ficar de cama. Eu vou ligar mais tarde para saber se ela está melhor. Pode receber visitas? Oh, sim, ela pode receber sim. A urticária não pega. Adeus. Adeus, doutor Urso Marrom. Mamãe, já posso me levantar? O doutor Urso Marrom disse que você deve ficar um pouco de cama, Peppa. Ah, mas é tão chato. O doutor disse que você pode receber visitas. A Suzy pode vir me visitar? A Suzy é a melhor amiga da Peppa. Eu vou ligar para a mãe da Suzy. Alô, senhora Pig. A Peppa pode falar com a Suzy? Olá, Suzy. Olá, Peppa. Eu não me sinto muito bem. Estou com pitas vermelhas no rosto. O médico foi aí? Sim, o doutor Urso veio aqui. Ele disse que eu não estava muito bem e que eu era corajosa. Então está mesmo doente? Estou sim. Não é de mentirinha. Eu tenho que ficar de cama. O doutor Urso Marrom me deu um remédio amargo que tinha um gosto muito horrível. Eu vou aí te visitar. Eu vou usar a minha roupa de enfermeira. A Suzy veio visitar a Peppa. A Suzy está vestindo a fantasia dela de enfermeira. O Danny e a Rebeca também vieram. Olá, Peppa. Olá! Como você está? Eu não estou muito bem, Suzy. Eu tenho que ficar de cama. O que podemos fazer para melhorar? Pode pegar um suco para mim, por favor? Tá bom. A Peppa parece estar se divertindo. Obrigada, Suzy. Está se sentindo melhor? Um pouquinho. Danny, pergunte à minha mãe se eu posso tomar sorvete. E Rebeca, pode trazer umas flores do jardim para mim, por favor? O doutor Urso Marrom voltou para ver se a Peppa melhorou. Oh, ótimo. A enfermeira já está aqui. Como está, paciente? Ah, eu não sou enfermeira de verdade. Eu sou de mentirinha. Ah, entendo. Você quer que eu dê uma olhada nela? Sim, por favor. Que bom. As pintas vermelhas sumiram. Você está curada. Não estou mais doente. Como se sente? Eu acho que deveria ficar mais um pouquinho de cama. Eu gostaria de brincar com esta bola no jardim. Quem quer brincar comigo? Eu, eu, eu. Eu também. Oh, que ótimo. Completamente curada. Peppa Pig. Peppa Pig. Peppa Pig.